Fala galera do canal, gente, estou aqui hoje na Cachoeira do Tamanqueiro, vou estar mostrando para vocês o acesso, quem gosta desses tipos de conteúdos já se inscreve, compartilha, vou estar mostrando um pouquinho lá para vocês como é a cachoeira e o que que tem lá, vou estar pausando ali, está chegando, vou apressar o passo um pouquinho. Vou fazer o seguinte, vou pausar e ali naquela placa eu volto, chegando aqui ó, nessa placa, nessa entrada aqui ó, só virar a trilha, vir aqui na trilhazinha e vai na fé, agora eu vou filmando tudo para vocês. Estamos lá, sábado de carnaval, é meu povo, vambora pôr. Tchau. 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 descidinha pra todo mundo lá do outro lado lá ó tem um banco aqui já filmando de baixo e eu vou filmar ali gente olha devagar pra vocês ver da onde está descendo aquela água ali eu vou descobrir tô indo lá agora vamos que vamos aquela parte que eu tava mostrando a água desce dali de cima cai aqui igual um laguinho escorre lá pra baixo e pra aqui também tem uma trilha e a trilha das folhas tá escrito ali ó e não sei se vocês vão conseguir ver e sobe para lá bom então pessoal essa parte que eu vou tá mostrando aí para vocês é do domingo do dia seguinte que já estava bem cheio mesmo é o gelo é comprado do outro lado nos bares que são filmados do outro lado cada garrafa de gelo três reais também vem de almoço do outro lado 15 reais o pf e nesse bar que eu a mostro logo no início ali na entrada da cachoeira vende copo de caldo a dois reais e um petisco por 20 reais batata frita ou calabresa frango a passarinho custa 30 reais para você que gosta desse tipo de vídeo se inscreve deixa o like no canal e ative o sininho das notificações e vamos aguardando até o nosso próximo vídeo e lembrando que dá pra ir pra cachoeira de carro porque tem acesso e estacionamento no local beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.